Olá, o nosso mandato de 2016 vai continuar a fazer debates presenciais e virtuais sobre os grandes temas da conjuntura política, nacional e local, da crise econômica, da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, das lutas sociais em geral. É o que a gente chama de diálogos em rede. A gente sempre chama um convidado ou uma convidada e utiliza a internet para fazer um debate interativo, onde você pode participar, mandar o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, a sua dúvida. Esse ano a gente quer começar discutindo, sobretudo, a crise econômica, em especial o mundo do trabalho. Ano passado, em razão do ajuste fiscal de Dilma e de Levi, e esse ano também, são anos de perda de direitos, de um avanço conservador, de ataque aos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso também é um ano de muita resistência. Tem lutas de trabalhadores e trabalhadoras, as mais diversas, das mais diversas categorias, em todos os lugares do Brasil. E, obviamente, nós precisamos, inclusive, planejar as próximas lutas contra a reforma da Previdência, contra outros ataques que já foram anunciados por Dilma no início desse ano no Congresso. O nosso convidado, que vai nos ajudar a entender um pouco essa crise econômica, é o economista José Menelê Neto. Portanto, dia 17, a partir das 20 horas, pela internet, a gente vai fazer mais um Diálogos em Rede sobre a crise econômica e o mundo do trabalho. Então, divulgue, convide os amigos e amigas, participe, utilize a internet para, sobretudo, a gente construir um campo político de lutas, de resistências contra o ajuste fiscal. Portanto, dia 17 de fevereiro, às 20 horas, o Diálogos em Rede vai discutir crise econômica e mundo do trabalho. Comigo e com o economista José Menelê Neto. Você é nossa convidada e nosso convidado. Valeu!